E o moinho da canção traz ao palco um chamamê intitulado no corredor de uma tropa Representa cidades de Itaqui e Uruguaiana com letra de Fábio Daniel Costa e música de Henrique Bajesteiro Fan e Vani Vieira Estão no palco no violão e vocal Adão Quintana, no acordeon e vocal Vani Vieira, baixo e vocal Henrique Bajesteiro Fan No violão sete cordas, solo e vocal Luiz Michele Júnior e carrom e vocal de Maicon Marengo Sou terra marcada de cascos, do campo sou vento que sopra Sou fogo aquecendo os braseiros e água de um poncho que ensopa Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Para interpretar a sexta concorrente da noite vamos receber João Quintana e Grupo Parceria Música Música No galpão grande do mundo se reponta outra alvorada E a tropa onde andestrada adiante num corredor Poncho atado a bater cola quando o calor nos assola Por certo tem choveiro Por certo tem chovedor Música E a água que Deus manda lavar Alma e enchar caderno E a galaria que pega Mermando sobre a guarda Música E no calor de um braseiro é que se aquece os tropeiros Pra seguir sua jornada E no calor de um braseiro é que se aquece os tropeiros Pra seguir sua jornada Música Sou terra marcada de casco Do campo sou vento que sopra Sou fogo aquecendo o braseiro E a água de um poncho que ensopa Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Sou terra marcada de casco Do campo sou vento que sopra Sou fogo aquecendo o braseiro E a água de um poncho que ensopa Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Música Música Debaixo de um poncho negro De um céu quinchado de estrelas Por estas noites se vê-las O vento adentra a madrugada Vem debruçando umas cegas Mas a tropa não se entrega Segue seu rumo na estrada Era, 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 era amor Deixando rastros de casco No caminho a Deus dará Pra no outro dia chegar Bem antes do sol se pôr Fogo, água, terra e vento Eu campo e seus elementos Templados num corredor Fogo, água, terra e vento Eu campo e seus elementos Templados num corredor Sou terra marcada de casco Do campo sou vento que sopra Sou fogo aquecendo o braseiro E a água de um poncho que sopra Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Sou terra marcada de casco Do campo sou vento que sopra Sou fogo aquecendo o braseiro E a água de um poncho que sopra Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Sou cada parte de um todo no corredor de uma tropa Fogo, água, terra e vento Eu campo e seus elementos Templados num corredor Fogo, água, terra e vento Fogo, água, terra e vento